E nós vamos curtir mais uma música com ele Vamos, 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 vamos gente Vamos, deixa cair mais uma Música 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 Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou buscar você Pode acreditar que eu vou Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Meu amor vai ser um tal de Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou buscar você Pode acreditar Meu amor, apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou Vai ser um tal de Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou buscar você Pode acreditar Meu amor, apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou Vai ser um tal de Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se mexer em nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Obrigado É o ti, 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 ti do ti, 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 ti Tiddy Ramos Tiddy Ramos Tá no ti, 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 ti É sua essa música? Não, é essa música Eu não sei o compositor não Sei que é daquele menino aí É... Guilherme Silva, né? Guilherme Silva É... Música boa, cara Ti, 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 ti daqui Ti, 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 ti dali E o trem vai só ganhando espaço Bom demais da conta Tiddy Ramos Programa certa em festa Completou 24, né? Dia 29 de setembro Vai completar 25 No ano que vem Então a gente já tá com Estrada muito boa aí Desde o começo você tá Junto com a gente Eu quero te agradecer Desejar de coração pra você Muito sucesso Você já cantou dupla Já cantou solo Já cantou dupla de novo E solo de novo E solo de novo E agora continua solo Agora não quer dupla mais não, né? Ah, não tem como, né, cara Não adianta, né? A gente já tá no fim da estrada, né? Já passou da... Já virou a curva Já virou a curva E mexer com dupla Vai morrer mais cedo Vai morrer mais cedo Passa mais raiva Passa mais raiva Nossa senhora Então vamos fazer o seguinte Vamos passar o telefone Contato pra vender o show É 992-44-4724 E o DDD é 64, hein? Lá do Goiás 64, não esqueça Que o DDD é 64 Vamos cantar mais uma? Ah, vamos tentar Cantar mais uma aí, né, bicho? Deixa o pau cair a fuga Deixa cair Deixa cair a fuga